e fala galera começando mais um vídeo para vocês aqui no canal tour pelas cidades aqui tá falando é o Eliseu Camargo estamos aqui na beira da praia de Peruíbe na hora da praia esse aqui é praticamente uma continuação do vídeo anterior aí que a gente passou lá na praça Flórida né que vai ser inaugurada e olha que imagem show de bola galera olha isso show de bola então eu encerrei o vídeo lá né porque ia ficar muito longo e tal e tô curtindo meu rolezinho aqui eu vou seguir aqui é depois vou virar algumas ruas ali para poder tá conhecendo e tá filmando para vocês também então você que gosta de conhecer Peruíbe já deixa aquele like acompanha o vídeo aí tá e quem sabe a gente não encontra nenhuma surpresa ao vivo aqui já gravo para vocês vai ser show de bola galera estamos aí tranquilo e calmo como sempre né é o sol tá querendo nascer aí galera e é isso essa é a nossa Peruíbe estamos aqui de boas comenta aí sugestões de vídeos galera como eu falei no vídeo passado eu gosto de dar esses rolezinhos assim aleatório sair conhecer os lugares né conhecer a cidade literalmente conhecer a cidade entrar em ruas onde você nunca andou que eu acho que vou virar nessa aqui agora eu tava na frente eu entro numa rua ali aqui essa rua foi o que o escrito falou inclusive a dona Júlia eu acho que eu vou virar nela depois de lá em cima de novo é isso não vira aqui nessa rua galera teve um inscrito que falou para filmar a dona Júlia né e que é nessa rua aqui ó se eu não me engano teve um vídeo do rosto eu falo se eu não me engano foi essa essa casa aqui ó essa casa vermelha que eu acho que a rua tá aqui mesmo que a gente fala do rosto é 40 reais a diária por casal acho que aqui ó tem um vídeo aí galera tem que falar do rosto né que é 50 reais o casal a diária e aqui também é uma rua que o inscrito pediu para filmar inclusive filmou uma vez para ele lá de lá que tava por lá e agora eu acabei passando por ela por acabar vendo a placa ali eu lembrei e pronto aí a rua dona Júlia vou subir ali também depois eu pegar a parte de Anchieta eu acho que como é uma sorveteria Esquimó lá eu tô pensando em até passar lá e pegar um sorvete galera falar a verdade pegar um sorvetinho hoje é a segunda geralmente segunda tem promoção lá de sorvete é uma pena que não vai dar para levar para cá me lembrar nem para a Júlia porque senão vai derreter ó aqui sai na rua da frente a discípula na quadra de Anchieta frente a discípula eu vou pegar a direita aqui a discípula ali logo mais um pouquinho para frente a esquerda não sei se dá para ver tem um mercado dos três marias então galera aqui a gente tá no bairro três marias eu vou ali na na sorveteria ali na Esquimó já pegar um sorvetinho e não gosta de um sorvete quem gosta de sorvete galera comenta aí comenta aí quem é que gosta de um um sorvete aqui ó e o posto piladélfia e Petrobras e a pizzaria Falcone aqui galera onde acontece os rodizes de pizza rodizes de pizza e de churrasco também não churrasco não só pizza pizza e sorvete à vontade ah tá fechado acho que o segundo deve ser folga deles é então não vale a pena tomar meu sorvete então bora continuar aqui eu vou virar na alguma rua aqui acho que eu vou sentido a essa que eu já passei vou virar nessa aquela ali da frente nessa câmera já passei mas eu passei mas que eu não fumei para vocês eu virar aqui então nessa rua aqui e a esquerda vamos ver o que que tem aqui nessa rua galera o que tem aqui nessa rua deixa eu ver o nome dela é doutor Bezerra de Menezes Jardim Márcia aqui tem um boliche conhecido conhecido boliche strike né vamos ver aqui nessa rua uma antena aí ó deve ser de comunicação de internet alguma coisa do tipo é bom então esse aqui é o Jardim Márcia galera tem uma casa que está abandonada cheia de mar eu tô vendo o material de construção aumentou bastante né mas não só material tudo aumentou inclusive mas eu tô vendo bastante obras sendo feitas bastante casa sendo construída não sei se eu nunca agora que eu tô filmando tô observando essas casas o Jardim Márcia eu andei com uma rua aleatória onde que a camina a gente passei a mão por algumas ruas mas acho que não foi por aqui não aqui outra casa abandonada aí ó venda-se aí galera ó vende-se vamos virar nessa rua aqui e conhecendo aí a cidade de Peruíbe galera que você tem alguma goiaba não tem nenhuma goiaba ali e a outra placa de vende-se ali também ó essa aqui parece que é bem antiga e a outra placa de vende-se ali nossa quanta placa de vende-se e vamos descer lá para a praia olha que legal aquele poste ali ó galera casa sem muro né e aí você pode como é que tá cheio de piso né o objetivo com o piso muito legal e falar a verdade até estranho você ver uma casa sem muro sem portão assim ó bastante casa assim é modelinho de condomínio né geralmente as casas de condomínio que são assim assim aqui ó sem muro sem portão e quem dera né galera aqui ó quem dera se as casas pudesse ser sem muro sem portão você ter a sua segurança né aqui aqui é um muro baixinho ó então você começa a andar com essas ruas galera ó você fala caramba será que eu tô em Peruíbe mesmo você vê essas casas assim de muro baixinho praticamente não tem muro né então é parece que é outro lugar é outro lugar só que é na cidade de Peruíbe né e eu fico impressionado com isso galera que geralmente pessoal colocar muro 3 4 metros cerca elétrica alarme câmera portão e tudo mais aí você vê umas casas assim você fala caramba se a pessoa filmar aqui sem filmar outro lugar acha até que nem é Peruíbe acha que é outra cidade porque você fala não é possível um negócio desse então a gente entamba ali naquela rua ali do strike demos a volta essa aqui é a rua Candidio Nogueira Sampaias que a gente veio e já é o Jardim Imperador então aqui acho que começa o Jardim Imperador aqui galera pra lá é sentido ruínas logo ali tem o híbrido também é o híbrido de piscinas então bora lá tá como eu ia falando galera olha essa casa que linda parece que é madeira ali mas não é não é piso legal legal você vê essas casas assim sem muro baixinha já tem um portão do lado de dentro já pelo menos ali mas tem algumas que nem tem portão olha essa frente legal então tu fica até achando que é outro lugar e fala caramba é bem bonita essas casas aqui esses lugares show de bola show de bola parece que é casa de condomínio galera casa de condomínio geralmente que não tem muro nem coisa né eu gostei eu achei legal olha essa aqui também é baixinha o muro então saímos aqui na praia né deixa eu ver se eu desço ali pra mostrar pra vocês como é que tá a coisa da água galera a água tá limpinha esse dia atrás tava com cor de cor de barro né e hoje ela já tá limpinha e deixa eu parar aqui a moto aqui tem um caminhozinho aqui ó e vamos descer lá ver o que a gente acha alguma coisa é exclusivamente mostrar como é que tá a cor da água eu tô achando a água limpa isso é muito legal mostrar o pessoal gosta de ver né perto da água e tal então bora lá filmar só tirar o celular aqui o tapacete bora lá galera já deixa o like aí né comenta o que vocês estão achando do vídeo isso é muito importante pra gente saber o que vocês estão achando deixe sugestões aí galera vai ser show de bola tá tranquilo nossa é muito legal sair assim velho você conhecer os lugares você conhecer os lugares passear ficar de boa só olha isso aí ó é que na imagem não fica tão legal igual pessoalmente galera mas tá show de bola o dia tá tranquilo vou descer ali daqui dá pra ver o prédio lá itaen ó tá aqui ó nessa reta no celular não dá pra ver não tudo tranquilo esses dias galera a gente fez um piquenique só que eu nem gravei lá perto do prédio redondo uma grama assim ó lembrei agora ver nessa grama eu lembrei levamos umas criançadas e fizemos um piquenique quem aí galera já fez um piquenique na praia ou em algum lugar comenta aí ou até mesmo tem vontade de fazer um piquenique né é que eu não sei tocar violão senão eu ia levar pra um violãozinho pra tocar eu acho legal quem toca violão faz um piquenique faz uma fogueira eu acho esses climas show de bola inclusive se alguém morar aqui em Peruíbe souber tocar violão né a gente pode fazer uma fogueira não sei marcar um piquenique alguma coisa do tipo tocar um violãozinho na beira da praia eu acho isso fantástico olha só que legal eita peruíbe linda olha a cor da água galera como é que a água tá limpinha esse dia ela tava super cor de barro né como um inscrito fala cor de calde cana e hoje ela tá limpa eu acho que amanhã vai tá mais limpa ainda não vou muito perto que eu tô de tênis tô andando de moto vim de tênis não vai molhar tudo aí ó a água chegando aí ó então galera é isso esse foi o vídeo se vocês gostou deixa o like aí comenta se inscreve no canal e até o próximo tour não esquece de deixar sugestões de novos vídeos valeu e fui